Olá, eu sou o professor Abel Pedro Samba e esteja bem-vindo ao curso de Algaritmo Lógica de Programação. Aqui, vamos aprender o primeiro passo com a linguagem C e este curso é recomendável para quem está iniciando o mundo da programação. E ainda nesta aula, você vai aprender Lógica e Linguagem C de formas simples, práticas e objetivas. E saiba uma coisa, a Linguagem C é muito usada no mundo popular e no mercado para o desenvolvimento de sistemas operacionais. E ainda, Drive em circuitos programáveis no setor elétrico, na telecom, o uso militar e na automação robótica internet. Vamos ver um pouquinho no meu slide, vamos falar sobre definições básicas. Vamos falar sobre raciocínio lógico no âmbito geral ou de uma forma básica. O raciocínio lógico depende de vários fatores, para completá-lo, tais como vivência, calma, conhecimento, responsabilidade, entre outros. Mas, o principal fator para usar a lógica é ter domínio sobre o pensamento. E, segundo o marzano, a gente vai definir o que é Algaritmo. Algaritmo são um conjunto de fases finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Segundo o marzano. Lógica é a ciência que estuda as leis e critérios de validade que regem o pensamento e a demonstração. Ou seja, ciência dos princípios formais. Então, para você que está começando agora no mundo da programação, eu vou dar um conselho básico, ou uma dica básica, do que ser um programador. A matéria-prima para ser um programador, por mais estranho que pareça, é a lógica de programação, e não é a linguagem simples de programação. A linguagem de programação, seja qual for, é apenas uma ferramenta que possibilita concretizar, na memória de um computador digital, o programa idealizado, normalmente, do profissional de programação de computadores. Isso, você, né? Neste caso, não é explicado. E, não tem como nos falar de lógica de programação, e não abordar um pouquinho sobre a história. Então, a programação lógica é uma ideia que tem sido investigada no contexto da inteligência artificial, Pelo menos, o momento em que John Carter, em 1958, propôs programas para manipular consentências instrumentais comuns, apropriado à linguagem formal, muito provavelmente uma parte do cálculo de predicado. O programa básico formará conclusões imediatas, a partir de uma lista de premissões, essas conclusões, tanto sentenças declarativas, quanto imperativas. Quando uma sentença imperativa é deduzida, o programa toma uma ação correspondente. A lógica de programação tem como objetivo realizar funções ou esquemas, lógico, por meio de parâmetros e metas. Vamos entrar um pouquinho no âmbito da introdução. A lógica da programação é, sem dúvida, a primeira coisa que se deve ser estudada, se você quiser se tornar um bom programador. Seja qual for a linguagem, porque ela é tão importante. Isso é uma pergunta. Por que a linguagem ou a lógica de programação é muito importante? Eu gosto muito de falar sobre algumas cenas básicas de militar, né? Acho que mais quem me conhece sabe e eu vou dar a dica. Imagine que agora você que está assistente da videoaula é um soldado e tem um chefe ou capitão que te deu uma ordem e você deixe colocar esta ordem em prática. Vamos supor que eu sou o seu capitão e te dou uma ordem. Eu digo a ti, soldado, sua missão é encontrar a arma principal do inimigo e sabotá-la. Como também fazer o reconhecimento do local, do inimigo, que você se infiltrar. Vai procurar, conhece, colher o máximo possível de informações. No entanto, antes das 14, deve sair do local. Se observar alguma movimentação suspeita, saia imediatamente. E lembra-se, sua missão principal é encontrar a arma principal do inimigo e sabotá-la. Nesta missão, você, soldado, precisa sempre se lembrar das ordens do seu capitão. Neste caso, sou eu. E para que ele seja bem sucedido, é necessário ele aplicar todas as vendas. Então, vamos analisar a missão. Qual é o objetivo principal desta missão? Qual é o objetivo secundário da missão? Então, quais são as condições? A resposta para estas três perguntas, deixa no comentário desta videoaula. Assim, vamos ver se a gente está no mesmo barco. Se tiver dúvida, nós vamos responder no comentário. Então, vamos participar e compartilhar esta videoaula. Então, pessoal, vamos para o mundo real. Quando vamos programar, devemos ser como o comandante. Primeiro, devemos saber qual é o objetivo principal e daí programar. Não vamos programar, não vamos programar anárticamente. Vamos procurar saber das necessidades que o utilizador, né? Que lhes solicita o programa, precisa. Depois de saber arranjar as condições para fazer o programa. E só assim, fazer o programa para o utilizador ou o cliente ficar satisfeito. Lamentavelmente, este é o fim da aula. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Se inscreva no canal. Assim, poderá nos ajudar indireitamente e direitamente. Ativa o sininho para receber notificação no seu e-mail das novas aulas. E muito sucesso para os novos programadores. Além de trazer, se inscreva-se atualizado, eu também trouxe mais novidades nos efeitos sonoros. Não sei se você percebeu, mas deixa aí nos comentários o que você achou de tudo isso. E se você tem um coração bom, deixa o like aí para me ajudar. E não se esquece de deixar os créditos lá na descrição do seu vídeo. Isso é muito importante. Show? Conto com você. Forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.